Então será que tem uma nova crise mundial chegando agora em 2024? Recentemente o Warren Buffett vendeu fatias milionárias em ações da Apple e da Stone Pagamento. A gente viu aí o Reino Unido e o Japão também entrando em recessão. E a inflação nos Estados Unidos segue acima da meta, acima do esperado, criando mais incertezas por lá. Então será que essa é a hora de você vender seus ativos? É a hora de realizar o lucro? É a hora de criar proteção para a sua carteira? Enfim, é a hora de fazer o quê? Nesse vídeo eu quero te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis e é sobre isso que a gente vai falar. A gente não faz nada, comenta aqui o que você está fazendo. Deixa o dedo no like e deixa eu te contar essa história. Eu estava vendo um vídeo no canal Economia Sincero e vi um comentário bacana do Rafael. Ele é um amigo que eu fiz aí nos últimos tempos, um dos primeiros alunos do Clube do Valor, ele disse mais ou menos assim. O mercado financeiro é o único local onde os investidores ficam assustados quando os produtos entram em promoção. Basicamente bastou o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, vender uma fatia das ações da Apple para a cotação ali da empresa cair mais ou menos uns 7,5% em poucos dias. E para o mercado começar a especular sobre a possibilidade de uma crise econômica iminente. Será? Bom, vamos aos fatos, tá? A gente está falando aqui da venda de ações de Warren Buffett, que faz isso através da Berkshire Hathaway, que é a empresa em que o Buffett tem uma fatia muito grande. O Buffett sozinho tem um patrimônio de 134 bilhões de dólares e a carteira da Berkshire é uma carteira de centenas de bilhões de dólares. O Buffett começou investindo lá atrás, com base no Value Investing, a filosofia de investimentos criada por Benjamin Graham e que foi seguida por grandes outros nomes, como, além do próprio Buffett, o Walter Schloss e o Joe Greenblatt, autor desse livro aqui, que está sempre aqui no estúdio. E aí quando o Buffett ficou muito grande, com uma carteira muito grande, ele migrou de um Value Investing mais raiz para um Quality Investing, que é comprar empresas muito boas, que paguem um pouquinho mais por isso. E essa é a filosofia de investimentos que ele adota aí já há muitas décadas. E o FST, até pouco tempo atrasante das vendas recentes, uma carteira mais ou menos como essa, com um peso bem relevante na Apple, alocações no Bank of America, na American Express, Coca-Cola, Chevron e mais dezenas de outras empresas. Eu estou mostrando isso porque no último trimestre de 2024, o Buffett fez vendas em algumas dessas empresas. Além da Apple, ele também vendeu ações da Stone, uma empresa brasileira, inclusive de meios de pagamento. Ele vendeu também fatias na HP, Paramount, na Globe Life, Markel Corporation e na construtora D.R. Orton. E por outro lado, ele aumentou participação em algumas ações. Quer dizer, ele não está apenas vendendo para a forma caixa. Ele também está comprando outras ações como a Sirius XM, uma empresa de radiodifusão, e também nas gigantes do petróleo Chevron e Occidental Petroleum. Mas não só elas, tá? No último relatório, a Berkshire solicitou um pedido de tratamento confidencial com a SEC, né? Tipo a CVM dos Estados Unidos, para omitir a compra de pelo menos um investimento. Porque ele é o Buffett, né? Se o Buffett está comprando uma ação, ele chama a atenção do mundo inteiro, pode chamar a atenção de outros investidores, que aí vão lá correndo também para comprar essa ação. E o Buffett tem uma carteira de centenas de bilhões de dólares. Então, para ele não é que nem comprar uma ação como é para mim ou para você. Lá no Home Broker, ele num dia fez a compra. Ele passa vários dias comprando para montar a participação de uma empresa, né? Imagina, se o Buffett quer ter uma participação de 5% numa ação, a gente está falando já de dezenas de bilhões de dólares. Enfim, essa movimentação na carteira do Buffett causou um certo frenesi no mercado. A gente começou a falar de crise econômica à vista, as coisas estão feias, os grandes investidores estão vendendo. Então, é esse receio dos investidores que veem um alerta quando se deparam com notícias como essas. Mas claro que não é só isso que está preocupando os investidores, né? O maior investidor de todos os tempos vendendo ações pode ser um sinal de que ele está achando que está tudo muito caro, mas tem outras coisas no radar. Tem os conflitos no Oriente Médio afetando o mercado de ações. Como eu falei, tem recessão em grandes economias como o Japão, o Reino Unido, possivelmente a Alemanha. E enfim, eu sei que para quem está se aprofundando mais sobre investimentos e ler esse tipo de coisa, isso pode gerar um frio na barriga, um medo de perder dinheiro investindo. O dinheiro que você trabalha tanto, trabalha tão duro para ganhar, e quando você vai lá, começa uma crise, você perde esse dinheiro e fica pensando, poxa, por que eu não vendi antes quando o Buffett estava vendendo? E entendendo que essa é uma dor comum do investidor, e sabendo que os nossos clientes aqui de Wealth e do Clube do Valor têm essa dúvida, né? Pô, se é hora de vender um pouco aqui, aumentar a exposição em renda fixa, hora de comprar ouro ou bitcoin? Eu dediquei um pouquinho de tempo, ainda nas minhas últimas férias, para escrever um e-book completo com o tema Como Investir em Momentos de Crise. É um livro que te ensina a se preparar para momentos de recessão econômica, que te ensina a proteger o seu dinheiro, e até se aproveitar da crise para comprar na baixa e depois ela vender na alta. Enfim, esse livro você consegue ter acesso de forma totalmente gratuita, basta apertar o primeiro link aqui na descrição, ou nesse link aqui. A gente vai falar mais sobre crises em si, e você vai entender como é que a gente se comporta frente às crises. A seguindo aqui, eu sei que muitas pessoas leem esse tipo de manchete que eu mostrei até aqui, e conhece essa história da venda de ações por parte do Warren Buffett, e pode pensar coisa do tipo... O maior investidor do mundo está vendendo ações, eu também deveria estar. É porque não foi só o Buffett que não está vendendo ações, o Jeff Bezos, fundador da Amazon, está vendendo uma parte das suas ações da Amazon, assim como o Mark Zuckerberg, vem fazendo a mesma coisa. E é no momento assim que o investidor que não tem uma estratégia clara, acaba sofrendo do viés da ancoragem. Parece uma coisa mais importante do vídeo. O viés da ancoragem foi um termo criado por esses dois caras aí, o Fersky e o Kahneman, em 1974. Para provar o ponto deles, o que eles pegaram? Uma roleta viciada. Uma roleta, tipo aquelas rodas da fortuna aqui, de 0 a 100, e que só caía em dois números, ou 10 ou 65. Eles fizeram um experimento em que eles perguntavam para os participantes do experimento qual porcentagem dos países membros da ONU, o participante de questão, achava que faziam parte do continente africano. E o que eles perceberam nesse experimento, é que quando a roleta caía no 10, antes do cara responder essa dúvida, a resposta média era de 25%. E quando a roleta caía no número 65, antes de o participante em questão responder essa dúvida, o participante tendia a ter uma resposta maior. A resposta média dos participantes, quando a roleta caía no 65, era estimar que 45% dos países membros da ONU faziam parte do continente africano. Ou seja, esses participantes, eles eram influenciados pela primeira informação que eles tinham, ou seja, o número em que a roleta parou, para responder uma pergunta que não tinha nada a ver com essa primeira informação. No mercado financeiro, o viés da ancoragem aparece a toda hora. Quem nunca aqui comprou uma ação, sem saber porquê, essa ação despencou e esse cara pensou, eu não vou vender essa ação, eu vou vender no dia que ela voltar para o preço que eu paguei para comprar ela. Isso é viés da ancoragem. Dane-se o preço que você pagou por ela, se você não sabe porquê você comprou ela, facilita necessariamente você manter essa ação em carteira. Dito isso, a preocupação de muitos investidores, ela é natural, eu consigo entender plenamente, mas se a gente sair um pouco das manchetes e olhar o que realmente aconteceu, a gente vê que a Berkshire vendeu apenas 1% das ações da Apple e a participação do Buffett na Apple ainda é cerca de 6%. Ou seja, a Berkshire ainda é a terceira instituição que mais detém ações da Apple. Ainda atrasa apenas de gestoras de investimentos, como a Blackhawk e a Vanguard. Aliás, a Apple foi um acerto muito grande do Buffett. Desde 2018, quando ele começou a comprar a Apple, ações da Apple subiram mais de 360%, muito mais do que a média das demais ações da carteira do Buffett. Então, ela ganhou um peso muito grande, no atual ela chegou a 51%. Quem sabe, eventualmente, o Buffett não estava só rebalanceando a carteira, diversificando um pouco melhor ela. E quem sabe, eventualmente, o movimento que o Buffett fez pode não fazer nenhum sentido para ti, de acordo com a tua estratégia de investimento. E não, eu não estou falando que o Warren Buffett é um investidor incoerente. A gente tem que explicar tudo para não ser mal interpretado. O ponto aqui é que ele tem uma estratégia clara, ele está seguindo a estratégia dele, e por isso ele está fazendo esses ajustes na carteira, vendendo algumas ações, comprando outras e aumentando um pouco o valor em caixa. E justamente por ter uma estratégia clara, ele sabe o que fazer. Essa grande bandeira que eu quero levantar nesse vídeo. Você precisa de uma estratégia clara. Senão você vai ficar perdido. Se você comprar só notícias, te diga só no que o próprio Buffett falava pouco tempo atrás. Ele falava que não compraria Big Techs, como a Apple e o Google. Em 2023, ele mudou de ideia e falou que a Apple é o melhor negócio do portofólio dele. Lá atrás, ele também dizia que petrolíferas não são a melhor forma de investir no longo prazo. O que aconteceu recentemente foi que ele aumentou a aposta dele em petrolíferas, dobrando a participação na Occidental Petróleo e comprando ações da Chevron. Ele também já meteu um não compre ações de empresas fora dos Estados Unidos, numa carta sua aos acionistas. Mas ele tinha participado até pouco tempo na Stone, uma empresa brasileira. E mantém em posição do Nubank, também brasileira. Enfim, perceba que tudo aqui depende de contexto e de estratégia. E se você não tem uma estratégia, você vai ficar zonzo olhando as manchetes sobre os grandes investidores ou sobre as potenciais novas grandes crises. E sim, vídeos falando em crise, manchetes falando em crise, chamam muito mais a atenção. Porque notícia ruim vende muito mais do que notícia boa. Então, toda hora vai ter alguém falando que uma nova crise está por vir. Eventualmente, eles vão acertar, mas na maioria das vezes, eles vão estar errados. Aliás, falando e está errado, Quem concluiu que o Bezos estava vendendo ações da Amazon porque ele está achando as caras? Está errado. Estava vendendo ações da Amazon para injetar dinheiro na própria Amazon. E é provável que o Zuckerberg tenha feito a mesma coisa com as ações da Meta. E esses caras aqui, eles têm estratégia por trás das suas decisões. E é isso que eu quero te convidar a ter. Quem te segue no Clube do Valor, o sistema de alocação estratégica. Que é uma série de etapas que eu não vou trabalhar com precisão aqui nesse vídeo. Não tornarei muito longos. Mas que vão te levar justamente a desenhar a tua carteira ideal com uma carteira como essa. 60% de peso em renda variável, 40% em renda fixa. E vai te guiar sobre o que fazer. Por exemplo, se essa tua carteira ganhar peso em ações brasileiras. E perder peso em renda fixa pós-fixada. Aí o modelo de alocação estratégica vai te fazer vender um pouco de ações. Não liquidar todas elas, mas vender um pouco para comprar renda fixa. Enfim, o grande ponto é que se você ficou com uma pulga atrás da orelha sobre o que fazer. Deve um pouco, quer ter apenas uma segunda opinião sobre a sua carteira. Quer que alguém olhe para a tua carteira, te mostre como é que está a tua estratégia. E o que a gente faria de acordo com o nosso sistema de alocação estratégica. Eu quero te convidar para agendar uma sessão de consultoria gratuita. Com um especialista aqui do Clube do Valor. Vai te mostrar o que está legal, o que dá para melhorar na tua carteira. E você vai sair dessa sessão com um plano para investir o seu dinheiro com o sistema de alocação estratégica. Ao final dessa reunião, se a gente conseguir te ajudar, sendo totalmente transparente aqui. A gente vai te oferecer a chance de você virar cliente de Wealth aqui do clube. E contar com a nossa ajuda para investir melhor. Então aqui você tem duas opções, tá? Se você quiser falar com um especialista da minha equipe, passa a preencher esse formulário aqui para fazer uma aplicação. A gente vai analisar as respostas e como vocês são milhares. A gente não é milhares aqui de especialistas. Vai contatar com as pessoas que a gente achar que tem mais fit conosco. Se a gente não te contatar, se você quiser conhecer melhor a nossa forma de investir, tem um vídeo completo sobre como montar uma carteira de investimentos. Super completo, é uma aula gratuita que você pode assistir apertando a... Grande abraço e até mais!